Vamos lá, nós temos que dar voz aqui no nosso canal, sim senhor, porque essa entrevista, por exemplo, foi cortada, foi cortada do jornalismo da Band, microfone da Band, tá ali, eu não vi, eu não vi essa entrevista na Globo, não vi essa entrevista na Record, não vi essa entrevista na CNN Brasil, a fala do senador da República, Magno Malta, sobre esta tremenda patifaria que nós estamos vendo em relação a essa perseguição inquisitória do capitão, e vou trazer para você também aqui, dar uma olhadinha, né, como que se não bastasse agora mais uma cacetada, a Polícia Federal, né, que está se prestando a trabalhar fortemente aos mandos e desmandos do poderoso chefão, né, ela está pedindo inquérito à corte brasileira contra o Nicolas Ferreira por dizer que o Barba é larápio, né, e que deveria estar preso, mas essa agora, há quem diga que a qualquer momento o Nicolas também pode receber a Polícia Federal em seu gabinete ou em sua casa, mas vamos ouvir a brilhante fala do Magno Malta para cima do sistema, vamos lá. Todo respeito por vocês, vocês têm, é, sei que vocês têm mais informação do que a gente, não é, vocês estão cheios de fontes por aí, eu não tenho nenhuma fonte, não é, a realidade é, que nada disso, isso é um contorcionismo jurídico e virou contorcionismo de narrativa, coisas requentadas, por exemplo, essa cortinona de fumaça, vamos comentar então, sobre a devolução dos bilhões roubados na Lava Jato e que estão sendo perdoadas as delações, os acordos de leniência, o dinheiro está voltando, quem delatou, quem citou nome de ministro está sendo perdoado e recebendo dinheiro de volta, isso é uma grande cortina de fumaça. Nós temos pelo menos um espectro político, 50% da população brasileira, e eu digo que é muito mais, eu sei que toda essa narrativa é para chegar em Bolsonaro, eles querem chegar em Bolsonaro, esse é o alvo. Então as narrativas estão sendo montadas de maneira que até o ministro Alexandre de Moraes, que não está acima da lei, ele é investigado, ele investiga, ele é ofendido, ele é o juiz, ele acusa, o alvo era ele, ser morto e crucificado, em praça pública, enforcado de qualquer maneira, colocado de qualquer maneira, em praça pública. Então, ele está impedido, ele precisa se julgar impedido e sair desse processo, e aí eu apelo para os ministros do Supremo, Onde estão os senhores? Só vocês têm que julgar o impedido, vocês têm que se reunir e tomar uma decisão pelo Brasil. Não é por Bolsonaro, não é pelo PL, não é pela democracia, porque aquilo que outrora foi democracia, hoje essas pessoas que amam a democracia são chamadas de direitos democráticos. A ditadura do proletariado, que eles queriam em 64, eles queriam ditadura também? Eu vi uma Gabeira hoje, dando entrevista, todo o Serelep, você disse, Gabeira, que vocês fizeram mais mal aos militares do que eles a vocês, e que vocês queriam uma ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado está instalada no Brasil. Nós estamos cercados, isso é um cerceamento, para tentar amedrontar as pessoas. Mas agora pensa que chegando a Bolsonaro, vão apagar do coração desse povo brasileiro, que para mim é mais de 60%, chegando e prendendo líder de partido, líder como Jordi, os ataques ao Hamas, a Bim Paralela. Nós temos muita coisa paralela no Brasil, que eu não vou dar o nome aqui, mas a gente sabe que vocês têm mais fonte do que nós. Tem muita coisa paralela acontecendo no Brasil, para que haja esse infortúnio, sabe? Agora, eu sou senador da República, e eu acho que o povo, muito mais do que cobrar ao Supremo, tem que cobrar ao Senado, ao Presidente do Senado. Sabe, é essa casa que na divisão dos três poderes, é a que mais tem poder, é o Senado da República. Eles estão ouvidos aqui, são sabatinados aqui, são aprovados ou não aqui, e dificilmente... Eu nunca vi dizer que alguém foi reprovado aqui, porque na sabatina, quase que não tem sabatina. Floriano Bastião foi, né? Mas na época da sabatina, não tem pergunta, tem elogios ao currículo do cara, tipo, se o currículo tivesse título era, lembra-te de mim. É? Então, o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Nós estamos cobrando que o Senado tenha a postura constitucional que lhe é devida, discricionária, sabe? Se já tivesse feito isso, nada disso estaria acontecendo. Isso é uma cortina de fumaça para esconder os milhões que estão sendo devolvidos da Lava Jato. Daqui a pouquinho a notícia continua, mas antes deixa eu colocar na tela para você. Eu estou aqui no portal Terra, e o Terra está trazendo aqui 10 formas de ganhar 5 mil reais por mês sem fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso daqui que é fake news. Você vê que um portal de notícias tão sério, oferecendo para as pessoas maneiras de ganhar dinheiro sem fazer nada, isso não existe, gente. Deixa eu dizer outra coisa para você. Quando eu anuncio para você aqui que você pode vir trabalhar comigo e ganhar 400 reais por dia, não é do nada. Não é não fazendo nada. Não, é trabalhando. É por isso que aqui nos meus anúncios de oportunidade de trabalho eu coloco profissão, porque isso aqui pode se tornar para você uma profissão primária na sua vida se você aprender direitinho como se faz. É por isso que eu coloco aqui meu novo trabalho. Perceba que todas as vezes que eu trago essa informação para você eu falo de trabalho. Porque, gente, nós só conquistaremos algo nesta vida com o trabalho das nossas mãos, com o suor do nosso rosto. Dinheiro fácil não existe. Quando você vir isso por aí, 10 formas de ganhar 5 mil reais por mês sem fazer nada. E depois ali coloca, não existe fórmula mágica, mas existem oportunidades que podem transformar em dinheiro já. Isso aqui é papo furado. É este tipo de anúncio na internet que prejudica as pessoas e este tipo de anúncio, por exemplo, que descredibiliza o que eu estou oferecendo para você. Eu não estou oferecendo para você dinheiro fácil. Não estou oferecendo para você oportunidade de você ganhar dinheiro sem fazer nada. Não estou oferecendo oportunidade para você ficar milionário, bilionário. Não é nada disso. Eu estou oferecendo para você oportunidade de você ser um gerador de riquezas. Ao invés de você ficar debaixo de uma CLT que coloca um teto sobre a sua cabeça. Que você, o máximo que você vai ganhar é um salário mínimo cheio de descontos. De vale transporte, vale isso, vale aquilo. E que no final do mês acaba não valendo absolutamente nada. Eu estou te convidando para você aprender inicialmente a gerar R$ 400 por dia a mais na sua conta e daqui a pouquinho a tão sonhada liberdade financeira. Porque uma vez que você aprende a ganhar dinheiro como eu aprendi a ganhar dinheiro pela internet, meu amigo, minha querida, você vai perceber que o que você tem de mais valioso e precioso é o seu tempo. Pô, eu vou repetir. A sua moeda mais cara é o seu tempo. Por quanto você está vendendo o seu tempo? É a pergunta que eu faço para você. Então, deixe de perder tempo. Clica no link que está aqui na descrição, profissão digital, meu novo trabalho. Você vai assistir um vídeo e eu tenho certeza que esta oportunidade que eu estou te dando de vir trabalhar comigo na internet vai mudar a sua vida para sempre. Corre lá.